Bom, basicamente, como vocês viram aqui, a gente está lançando hoje o Cadeado Galaxy, disponível através do link www.cadeadogalaxy.com.br. É uma solução de bloqueio do aparelho de forma muito, muito simples. Basicamente, com um CPF e a senha, você consegue bloquear o aparelho para que todos os dados do seu aparelho estejam protegidos com toda a tecnologia NOX por trás disso. Então, a gente juntou toda a ferramenta, tudo o que é a tecnologia NOX, conseguiu dar isso na mão dos consumidores de uma forma muito rápida, simples e imediata para você bloquear o aparelho. Os aparelhos compatíveis com o Cadeado Galaxy, basicamente todos os aparelhos Samsung Galaxy, com Android 10 ou superior, que foram fabricados no Brasil com software nacional, software não adulterado nacional e que não tenham reserva de domínio ou gestão empresarial. E, além disso, a gente está oferecendo gratuitamente para todos os aparelhos S22, família S22, família S23, Z Fold, Z Flip 3 e 4 e o S21 FE, dois anos gratuitos do serviço. Para os demais aparelhos, vai ter um custo de R$ 39,00 por mês por um ano ou R$ 59,00, R$ 59,90 por dois anos. Quem adotar o Samsung Care Plus a partir de hoje também ganha gratuito o Cadeado Galaxy durante o período da cobertura do segundo. Os dois grandes benefícios do Cadeado Galaxy são, primeiro, facilidade de bloqueio e uso. Você consegue bloquear com uma ligação. Uma ligação, usando seu CPF, a senha, você bloqueia o telefone em questão de segundos. É rapidez, agilidade. A segunda grande vantagem do Cadeado Galaxy é que ele é baseado no NOX, ele bloqueia o aparelho a partir do e-mail. Independente se qualquer conta do aparelho foi removida, independente de qualquer coisa que foi feita no aparelho, você vai conseguir bloquear esse aparelho. Então, ele é o único serviço que você consegue realmente bloquear o aparelho, independente de qualquer ação feita no aparelho. Ele é complementar aos outros serviços que a gente tem, do Smart FinFinds, complementar a esse. E é uma camada adicional de segurança. Então, com toda a tecnologia NOX de segurança e com a facilidade de uso que nenhum outro serviço tem.